O macramê também é uma terapia, porque quando você começa a fazer macramê, você não lembra de mais nada, você não vê mais nada, você foca nos nozinhos, a sua atenção, os seus olhos, as suas mãos, você fica completamente ligado naqueles nozinhos e enquanto você está fazendo aquilo ali, você não está pensando em doença, você não está pensando na conta do banco que está... Você não está pensando na conta que você tem para pagar amanhã, você não está pensando em nada, você só está pensando em terminar aquele macramê. Então o macramê é uma terapia, isso comprovadamente, tá gente? Por psicólogos, psiquiatras, terapeutas, tenho recebido mensagens de terapeutas querendo a minha parceria, querendo a ajuda para que as pessoas possam, sabe, se desligar da depressão e de tantos males emocionais que a gente tem sido acometido, né? E eu tenho relato de várias alunas minhas da escola de nós que contaram para mim que estavam deprimidas quando descobriram o macramê e quando entraram para a escola de nós, elas conseguiram se alegrar novamente e ter um novo objetivo de vida através do macramê.